Muito obrigado, e eu vou direto à primeira pergunta aqui para termos bastante tempo aqui com os nossos convidados. E a primeira pergunta que nós formulamos foi a seguinte, qual foi seu maior desafio em uma competição esportiva, e que lição você aprendeu desta experiência que tenha sido importante para a sua atividade empresarial? Ladies first. Bom, vou começar, e aí quando eu estava vindo para cá, descobri que o pessoal da Endeavor, nosso grande parceiro, fez um erro aqui em me chamar, porque eu não sou profissional como meus dois colegas aqui, eu só corro maratona, eu sou de fato só maratona, como o meu hobby. Eu morreria de fome se dependesse disso como profissão, mas de fato a corrida é basicamente minha terapia, é o meu hobby, e eu pratico aí quatro vezes por semana, mas não no mesmo nível profissional, e muita emoção de ver as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Então, primeiro, prazer em estar aqui, obrigado pelo convite. E o esporte, pra mim, agregou muito na minha carreira profissional, acho que os ensinamentos do esporte, a disciplina, o foco, e como você concatena isso, as várias coisas que você tem que fazer, a preparação, mesmo que seja uma maratona, mesmo que seja um esporte como hobby, tem muitos dos fundamentos do esporte. pra você fazer bem alguma maratona e acabar bem, você precisa se preparar, você precisa treinar, você precisa se dedicar. E no momento que você está na área corporativa, isso é extremamente importante, a disciplina, a preparação, então você ir pra uma reunião, pra um evento, estar preparado pra aquilo que você vai estar apresentando. Então, acho que tudo isso me ajudou muito, até a vencer desafios. A primeira maratona foi, de fato, um grande desafio, a gente não sabia se ia conseguir acabar ou não, e no mundo corporativo é um pouco disso, são os desafios que aparecem em concorrentes, é o mercado, é o dólar, então você superar os desafios, colocar objetivos, acho que esse é um grande ensinamento que o esporte trouxe pra minha vida pessoal e profissional. Obrigado. Luiz? Boa noite, obrigado pelo convite, é realmente uma delícia estar aqui com vocês e ver muitos empreendedores, a gente percebe um brilho nos olhos diferente dessa turma, né? Mas é bacana, e você fala sobre desafios, sobre dificuldades, eu acho que o grande desafio do esportista é o mesmo do empreendedor no início da carreira, né? Então, o empreendedor no início da sua empresa, ele tem aquelas dúvidas, né? Eu vou focar em atacar o mercado por qualidade, por preço, vou ser competitivo, serviços, produtos, grandes empresas serão meus clientes, pequenas empresas serão meus clientes, essas dúvidas também passam na cabeça do esportista. E lá atrás tem até uma história gozada um pouco comigo, que no comecinho da minha carreira como tenista profissional, eu já tinha ganhado alguns torneios aqui no Brasil, etc, e estava pronto para disputar torneios internacionais. E naquela época, ainda é assim, você tem duas escolhas, uma é fazer torneios muito pequenos lá fora, onde você pode ganhar pontos no ranking internacional, ou você vai jogar os torneios grandes que vocês escutam por aí, Roland Garros é um exemplo desse, você pode jogar os classificatórios. Eu, 20 e poucos anos atrás, eu quis ir atrás dos pequenos torneios, fui passar um mês na África jogando torneios bem pequenos para ganhar bons torneios, bons pontos e subir no ranking. A verdade é que tirando a minha experiência gratificante, que foi conhecer uma cultura diferente, conhecer a África e ter uma experiência única naquele continente, a minha experiência profissional foi muito pobre, ou seja, eu perdi quase todos os jogos. Então, quando eu voltei aqui para o Brasil, poxa, o que eu vou fazer, agora eu vou tentar os torneios grandes, etc, e como bom esportista, e nós somos teimosos, né? Falei assim, não, eu fiz o certo mesmo, vou continuar treinando, vou atrás dos torneios pequenos para depois poder jogar os torneios grandes. E essa é a escolha do nosso dia a dia, deu muito certo comigo, joguei os torneios grandes em 12 meses, aliás, os torneios pequenos, em 12 meses já pude subir de ranking rapidamente. Isso valeu também para a gente aprender realmente na época de início do nosso empreendedorismo a manter o foco, mesmo que as coisas deem errado, você insistir, ter perseverança e acreditar naquilo que você faz, porque em uma empresa, quando você está começando, você é que acredita, e a sua equipe vem atrás de você. Então, acredite bastante e seja teimoso. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer a Endeavor, o Juliano, todo mundo, é um prazer estar aqui, estar aqui na frente, num painel do senhor, estou até, uau! E é uma delícia, porque o Rio vai setear a Olimpíada, e a Olimpíada é um momento mágico, quando você vai para a Olimpíada, todo aquele ambiente, aquela preparação, eu acho que a preparação para a Olimpíada é fantástica, porque os jogos são 15 dias, então eu acho que o carioca tem que aproveitar esse momento, porque ele é mágico. Bom, eu fui atleta do atletismo, que é um esporte individual, e na minha vida inteira, o meu grande aprendizado foi que eu tinha que vencer a mim mesmo, porque o atleta, quando está lá, faz o índice, não faz o índice, fica com medo, amarela, uma porrada de coisa, que você sofre, você sofre porque você quer querer fazer aquele resultado, não dá, e você tem que ser realizante consigo mesmo, você tem que ter paciência. E essa é uma coisa que eu levei muito para o empreendedorismo, que você, às vezes, você quer fazer, você não sabe fazer, você vai ter as derrotas, mas você tem que ser resiliente, tem que ser otimista, que uma hora vai dar certo. E no meu caso, eu acho que todo empreendedor que é resiliente e é positivo, vai dar certo. E uma outra coisa que eu aprendi, apesar de ser um esporte individual, foi quando eu tive um time, quando eu peguei a minha mulher, ela minha fisioterapeuta, peguei um psicólogo, que eu peguei e segurei aquela minha gana interna e consegui fazer os meus melhores. Então, para empreender, você tem que ter aquele esforço que é teu, mas, como a gente fala sempre aqui, a vitória é coletiva. Então, você precisa ter aquela gana, ter aquele otimismo, que quando você tem essa gana, as pessoas percebem. E se elas percebem, é mais fácil de elas comprar aquele teu projeto, aquele teu sonho. Pedro, até continuando, a nossa segunda pergunta tinha a ver com equipes. E a pergunta era qual foi a importância de suas equipes respectivas, apesar de todos atuarem em esportes individuais, imagino que tenham todos equipes importantes. E que estilo de gestão você adota hoje? O que te ajudou o esporte em gerir pessoas atualmente? Olha, o estilo é que nem quando o atleta está ali, não tem fraude. A gente trabalha com fraude, ou é ou não é. Na hora da decisão, você corre, chega na frente e não dá para ter desculpa. Então, acho que a autenticidade, você ser franco, você estar ali, querer fazer o certo, isso cativa as pessoas. Tem um propósito, o que você quer da empresa? Você quer só fazer o dinheiro, ou a gente está ali para aprender, para a gente crescer como pessoa? Porque, quando eu era atleta, eu aprendi muito. A gente tem um autoconhecimento muito grande quando você é um atleta. E esse propósito de você fazer uma empresa, fazer essa transformação com as pessoas, cativa elas e ajuda a trazer pessoas competentes. E eu vou ser bem honesto, se eu não tivesse o meu sócio, o Bernardo, o Mauro, e todas as pessoas que se uniram ao time, a ClearC não seria o que é hoje. Então, para empreender, você tem que ter gente boa, e para isso você precisa ser transparente, autêntico para cativá-las. Ótimo. Cristina? Eu sou uma apaixonada por formar times, equipes. Acho que no esporte também, você comentou, é um esporte individual, mas você não faz nada sozinho. Hoje eu treino com uma equipe, eu tenho um treinador, sempre tive alguém suportando, nutricionista. Mas o coletivo, os amigos, você aprende muito, porque eles também passaram por algumas experiências. A gente falou muito aqui de mentorship. A gente vê isso no mundo corporativo, vê isso aqui junto com nossos projetos com a Endeavor. E isso também, no final do dia, tem no esporte. Tem a pessoa que já correu aquela prova, vai te dar aquela dica, vai te avisar o que não fazer. Depois a experiência é sua. Você tem que ir lá, de vez em quando, quebrar algumas pedras, fazer alguns erros e aprender sozinho. Também sou muito consciente que você acaba aprendendo muito no dia a dia. Mas esse envolvimento com outras pessoas que já aprenderam, que já têm o mesmo propósito, te ajuda muito. No mundo corporativo, trabalhar sem equipe é bem complexo. Você imaginar que alguma empresa, seja pequena, média, ou uma grande corporação, tem só um herói. Eu, pessoalmente, não acredito em nenhum grande herói que consegue fazer e transformar. Talvez por um período de tempo tenha algum impacto, mas se você quer um sucesso sustentável, você só consegue tendo equipes fortes, pessoas que estão remando com você na mesma direção, que acreditam naquele objetivo, que você possa desenvolver. Então, para mim, é uma experiência de jornada de mais de 30 anos no mundo corporativo, é ver aquela pessoa que começou com você pequeno, seu estagiário. Eu fui em uma empresa outro dia falar com o CEO, ele virou para mim e falou, você não lembra de mim. E eu sou boa fisionomista, mas confesso que eu encontro tanta gente, não lembrava de onde conhecia ele. Ele falou, eu fui seu estagiário. Quando você trabalhava lá na Philips, eu saí em 99 de lá, depois de 15 anos de trabalho. E ele é CEO de uma grande empresa, de uma grande ponto com. Então, naquele momento, ele falou assim, eu aprendi muito com você naquele momento. Eu falei, uau, o que eu fiz, olhando há 15 anos atrás, qual foi a minha relação com ele? Ele está bem comigo ou não? Mas você impacta nas pessoas em tantos modos, em tantas formas. Então, esse cuidado com as pessoas, trazer as pessoas com você, ajudar a desenvolver, é super gratificante. Eu acho que no final do dia, a gente trabalha e coloca um monte de tempo naquelas coisas que a gente acredita e tem paixão. Nada melhor ver isso concretizado em algumas pessoas também. Ótimo. Luiz, gestão de equipes e a importância da equipe na sua vida esportiva. Eu queria falar um pouquinho também sobre a semelhança que tem entre o esporte individual e o esporte coletivo com o mundo dos negócios. E o que eu acho que é interessante, escutando vocês falarem aqui, vocês falaram 90% do que eu gostaria de falar, mas nos últimos 10%, eu sou apaixonado por esportes, eu faço praticamente todo e qualquer esporte, vocês possam imaginar, eu gosto ou vejo na televisão. Minha mulher fica maluca porque eu fico no controle remoto, vendo duas ou três televisões ao mesmo tempo. Mas, enfim, eu fiz, fui terência profissional, esporte individual, como o Pedro, e me lembra muito o início das nossas empresas. Onde você, muitas vezes, quer fazer tudo sozinho. E muitas vezes você faz tudo sozinho. Você é o diretor comercial, você é o diretor financeiro, você é o diretor de RH, você dá pitaco em tudo, e você tem a última palavra em tudo. E, muitas vezes, você tem razão, e é por isso que a tua empresa vai adiante. Então, tem muito a ver com o esporte individual. No esporte coletivo, já é como uma empresa que está em crescimento, acelerado, e precisa de uma equipe muito boa. Ninguém faz nada sozinho. Então, você precisa de pessoas boas, você precisa começar a descentralizar aquelas tuas decisões, tuas opiniões, para que a empresa possa crescer também. Porque, senão, se ficar tudo em cima de você, você vai ficar com uma empresa menor. Caso você consiga descentralizar e criar equipes boas, a sua equipe cresce junto com vocês. Ótimo. Eu vou incorporar uma pergunta que veio aqui do público, que tem um pouco a ver aqui com a equipe. A pergunta é a seguinte. Todo grande esportista tem um treinador que marca com o ensinamento de rotinas e valores que perpetuam na vida. Existe algum treinador que marcou a vida esportiva de vocês? E algum mentor que marcou a trajetória profissional? Cristina. Vou começar o meu mais fácil. Eu tive várias... Quando você começa, eu não era profissional. Então, eu tive um treinador, até na academia que eu fazia, que me ensinou postura, ensinou como se posicionar, a passada. Então, mesmo sendo amador, eu acho que ao longo do caminho, você vai aprendendo. O resto foi um pouco autodidata. Então, eu colecionava, leio todos os livros, todas as revistas de esporte, a partir das runners' wars da vida, e adoro assistir esporte. Então, eu sou daquela que acorda de madrugada para assistir a maratona de Londres, ou de Paris, ou de Boston. Mas por que faz isso? Porque é gostoso ver. Como é que a pessoa está lá, ganhando desafio, a passada daquela pessoa, a velocidade. Claro, são todos profissionais. Então, eu acho que também aprender olhando, observando, e curtindo isso, a emoção do esporte, é muito importante. Assistir maratona, acho que só... Eu vi o Vanderlei sendo tirado lá no dia da maratona de... Foi horrível. Eu lembro até hoje, era domingo à tarde, eu estava almoçando, e aquele cara veio louco. Eu falei, o que é isso? Tenho vontade de entrar na televisão. Então, é um passatempo interessante observar os outros. Fora o mundo do tênis, que eu adoro assistir, mas não jogo nada. Aquela cena do Vanderlei é emocionante. É emocionante não só a cena em si, de um maluco entrar no meio e tirá-lo da prova, como também ele entrando com aquela alegria toda no estádio olímpico, com a terceira colocação, medalha de bronze, que para todos nós foi ouro com certeza, ou mais do que ouro. E a cabeça dele de voltar, depois de levar uma chacoalhada daquele aspecto. Acho que o esporte dá isso, é o foco. Naquele momento, entrou a cabeça dele, porque certamente o corpo foi prejudicado. Então, mostra onde a cabeça é importante também nessas realizações. Desculpa te cortar aí, Matar. Mas só para terminar também sobre nossos, eu chamo de gurus. Eu tive vários gurus na minha vida, desde épocas de colégio. Eu sempre, não sei por que, me apeguei muito aos professores. Então, eu tive alguns gurus dos 10 aos 15 anos, dos 15 aos 20 anos. Eu tive somente um treinador de tênis, minha carreira inteira, foram 10 anos profissionais. E esse treinador, provavelmente, viveu mais comigo do que qualquer outra pessoa jamais vai viver. Porque ele dormia comigo, treinava comigo, comia comigo, brigava comigo, fazia tudo. Então, realmente, foi muito importante para mim, que foi o Paulo Cleto. E depois, quando você passa por alguns negócios, também tive ótimos sócios. Eu sempre tive uma, acho que uma dádiva de Deus de poder escolher bem os sócios, os meus parceiros. E tive o grupo Votorantim, no começo, que realmente me ensinou muita coisa. O sócio atual também, que é um grande fundo de investimento, Nativity, que é o grupo Apex, também tem me ajudado muito em desenvolver o negócio, com novos horizontes. Então, esse aprendizado com gurus ou professores, ou mentores, para mim, sempre foi muito importante. Eu tenho, meu irmão era atleta, então, eu sou o mais novo de 10, e meus irmãos competiam muito entre eles. Então, acho que o meu primeiro, assim, que teve a inspiração, que não foi meu técnico, mas que me levou para a vida esportiva, foi meu irmão. E depois, ao longo da carreira, eu tive vários, assim, que foram importantes, e que fizeram a diferença. uma que me ajudou muito foi a minha atual esposa na Olimpíada, que eu e com ela, ela foi minha parceira, meu time, e a gente fazia, ela me corrigia, ela filmava, porque ia atrás de todo o equipamento, porque, para falar a verdade, eu morei nos Estados Unidos, mas eu só vim montar esse time aqui no Brasil. Então, foi muito importante ela para a última Olimpíada, onde eu fiquei zerado, não machuquei nem um dia. E, como profissional, eu tive, não quero fazer nenhuma injustiça, mas na Endeavor, a Endeavor ajudou muito a gente, com várias pessoas falando, eu tenho o Poit, que é um exemplo para mim, de empreendedorismo, agora empreendedorismo social. Então, eu acho que eu tive um exemplo também, voltando para o meu, meu pai era empreendedor, então, acho que, o exemplo de casa, aquela, você lembra do que teu pai fazia, e acho que isso inspira a gente no dia a dia também. Obrigado. A próxima pergunta trata de rotina. Qual era a rotina quando vocês eram esportistas, no caso da Cristina, ainda tem uma rotina como esportista, durante competições e treinamentos, e como isso se compara com a rotina atual, como presidente de uma grande empresa de tecnologia. Qual rotina era mais difícil, ou é mais difícil? Olha, quando era atleta era bem mais difícil. Qual era a rotina? Conta para mim. Porque na Olimpíada de Atlanta, que foi a melhor Olimpíada, eu acordava às oito, alongava até às nove, daí eu fazia peso, daí eu dormia, daí eu treinava ao meio-dia, daí eu dormia de novo, descansava, daí fazia fisioterapia, dava uma namoradinha também, que ninguém é de ferro, e daí de tarde eu fazia outro tipo. Então, essa parte é onde você faz a base, onde você tem que fazer mais volume de treino. Então, era bem difícil, porque sempre tinha aquela coisa, você treinava muito forte, a expectativa, você estava sempre indo muito, querendo se superar, então a grande expectativa era, será que eu vou levantar com uma dor amanhã, que não vai passar depois do treinamento? Então, eu procurava sempre fazer uma coisa bem preventiva, para não ter esse problema. e agora a empresa, com as pessoas que tem lá, fica bem mais fácil o dia a dia, porque o atleta você tem aquele sofrimento, você tem que ser meio masoquista, e na empresa é só alegria, as pessoas felizes, a gente crescendo, é só tudo de bom. Luiz, e a sua rotina, como é que se compara hoje, como? Eu diria que a rotina de hoje é uma rotina lógico pesada, todo mundo tem uma carga horária bastante extensa, mas é uma rotina normal, seja das 8 às 8, das 7 às 9, enfim, é uma rotina pesada, porém é uma rotina normal. Quando você é atleta, eu brinco que nós éramos ETs, extraterrestres, ou seja, você dorme, come, treina, dorme, come, você não faz outra coisa, e na verdade quando a gente vê essas fotos na televisão, os atletas em Roma, em Paris, é lindo, maravilhoso, mas a verdade é que no nosso caso a gente viaja 40 semanas por ano atrás de competições, você treina de 6 às 7 horas por dia, todos os dias, e você compete todos os dias, então sobra realmente muito pouco tempo para diversão, você com 20 anos, e eu via os meus amigos com 20, 25 anos, enfim, viajando, se divertindo, namorando, passeando, e nós atletas realmente era uma rotina totalmente diferente, você abre mão de tudo que é bom naquela idade para fazer tudo que é necessário para você ter sucesso na vida de atleta, então a rotina com atleta eu acho que é um pouquinho mais de sacrifício do que é hoje em dia, apesar da rotina do executivo ser bem difícil também. A Cristina concilia as duas. Exatamente, obviamente ela não é profissional, então é diferente a dedicação, tem a mãe também, mas exato, eu tenho uma filha de 9 anos, sou casada, vou fazer quase 18 anos, então tem uma pessoa que me atura, suporta, literalmente, há muito tempo, é um dos segredos do meu sucesso, eu treino, tento treinar 3 a 4 vezes por semana, então eu acordo terça e quinta umas 5 e meia, 5 e pouco, vou para o Parque do Ibirapuera, que é bem próximo de casa, corro aí, faço treino de intervalado, o que seja, entre 10 e 12 quilômetros, chego em casa, tomo café, banho, e já vou para o escritório para estar lá por volta de umas 9 horas, quando eu não tenho nenhuma reunião antes eu consigo fazer isso bem, jornadas longas, eu sei a hora que eu entro, dificilmente eu sei a hora que eu saio, não antes das 8, 9 horas, então é longo, aí tem que chegar em casa, corrigir lição, pôr para dormir, contar uma história, então isso também faz parte do meu job description em casa, e no sábado é o dia do meu longo, então no sábado também acordo às 5 e meia da manhã, então vários colegas já sabem, todo mundo que me conhece não me convida para nenhuma festa de sexta-feira, porque é impossível, mas eu acordo cedo, aí eu treino 15, 20, 30 quilômetros, que é o meu longo do sábado, então dá para conciliar, porque é menos exigente, e como não tenho um objetivo, sou eu mesmo, é uma maratona, nas épocas de maratona um pouquinho mais regrada, mas fora isso, dá para combinar um bom jantar, os amigos, então equilibrar um pouco entre treino e diversão também, então dá para conciliar. Você falou um pouco da família, e uma pergunta que veio do público trata exatamente de como a família participa, se eles participam ativamente da vida esportiva e profissional, como eles lidam com a profissão que vocês escolheram. Eu posso seguir aqui, bom, eu tenho uma filha, quando eu soube que eu estava grávida, eu viajava muito, eu estava na época na HP, e a primeira coisa que eu fui comprar foi um carrinho, aqueles carrinhos americanos, aquele stroller, que eu achava espetacular correr com criança, e no Brasil não ainda, agora acho que está mais normal, mas não era, há 10 anos atrás não era tão comum, e aí minha mãe virou para mim e falou assim, eu sabia que você ia ser uma péssima mãe, porque eu não tinha nada, não tinha quarto do bebê, mas eu já tinha um stroller, então desde os dois meses foi o primeiro que eu voltei a correr, eu fiquei, eu estava fazendo a maratona de Boston em 2005, e eu e meu marido falaram, você vai ficar grávida logo, dá para a gente fazer Nova York em 2006, então, e foi mais ou menos isso, vamos tentar, a natureza vai ajudar, vamos ver, e ela de fato nasceu em março, e Nova York em 2006, que é novembro, a gente estava correndo a maratona, super emoção também, com o Marilson, um brasileiro ganhou aquele ano, então foi uma emoção, eu não ganhei, mas eu fiz em quase quatro horas, mas a gente ouviu no meio do caminho que ele tinha ganho, mas chegamos, é o objetivo, e eu acho que é isso, a família tem que entrar no esquema, meu marido também corre, também faz maratona, então, aí garante que a gente possa se encontrar, e seja um incentivando o outro no esporte, e minha filha está acostumada, ela sabe que no sábado, o dia dela comigo começa depois do treino, então eu acordo bem cedo, justamente para treinar, e chegar em casa por volta de umas nove horas, quando ela está acordando, está tomando café, e aí a gente começa o final de semana junto, então, acho que a família tem que também entrar no esquema para poder acomodar e fazer com que seja um prazer coletivo, e também usar os fundamentos do esporte para ela, também trazer a importância de ter um guia de valores, que eu acho que o esporte também é importante para as crianças, adolescentes, também trazê-la dentro desse aspecto, acho que para a gente é muito importante. Luiz? A família, acho que é parte do equilíbrio do nosso ecossistema, seja no esporte, seja esse equilíbrio na empresa. Eu, graças a Deus, também sempre tive o apoio da minha família, meus pais, meu pai realmente me empurrou para o tênis, é apaixonado por tênis, e me ensinou a jogar tênis, acompanhou as minhas competições, muito de perto, a minha mulher também, sempre viajou, sempre comigo, e agora, também, enquanto você está fora de casa, ou se você está, como a Cristina falou, você entra e não sabe muito bem a hora que você sai, a paciência, a dedicação que a família tem, é parte do equilíbrio que você tem para o seu sucesso. Bom, no meu caso, eu casei com a minha fisioterapeuta, então foi a continuação, a passagem mais normal que você pode ter da vida atlética para a vida de família. E hoje eu tenho três filhos, e é gostoso, porque eu ainda sou bastante ativo, mas eu procuro não forçar nada para eles, porque eu deixo eles fazerem o que eles quiserem, mas a gente é uma família tipicamente bem ativa, bem esportiva. E a minha mulher, hoje, quando eu tenho alguma dor, ela fala, toma, Doril. A próxima pergunta que nós havíamos formulado também apareceu duas vezes aqui pelo público. Então, no esporte competitivo, é muito comum lidarmos com o fracasso, mas temos dias bons e dias ruins, obviamente. E nos negócios, vocês são líderes de mercado, mas também lidam com frustrações e perdas. Como o esporte ajudou a lidar com esses momentos? Cristina? Vamos lá. Eu acho que aprender a lidar com a frustração é extremamente importante, acho que isso te prepara. Mesmo fazendo o esporte amador, você vai correr, tem dias que são muito fáceis e prazerosos, eu já fiz maratonas que eu acabei super feliz, eu já acabei maratona falando que nunca mais ia correr na minha vida, até vir a próxima. E acho que o grande aprendizado é a resiliência. Acho que uma parte é o físico, é o emocional que você tem que administrar, mas tem a parte emocional, cabeça, que é extremamente importante. E no dia a dia dos negócios, é igual. Você está lá numa concorrência, numa negociação, num problema, às vezes, com times, com pessoas, com mercado, você tem uma parte da sua preparação, do seu conhecimento, que é a bagagem que você vai acumulando ao longo da vida, mas tem um cunho emocional e de cabeça, que às vezes você tem que parar e ficar muito racional, entender o problema e sair do outro lado. Desesperar, ficar desesperado, normalmente, não resolve nada. pode até passar, ainda mais liderando a empresa, acho que passar tranquilidade, reconhecer que existe um problema, buscar por alternativas, às vezes com o time, com especialistas, acho que buscar os fatos ajuda muito. Então, acho que esse é um pouco entender que tem dias difíceis, mas que com paciência, foco e dedicação, resiliência é superimportante para repassar esses fracassos que podem acontecer. Luiz? Muitas vezes a vida não é justa. Isso a gente aprende muito no esporte. Essa é a verdade. Então, muitas vezes a gente está em uma disputa por algum tipo de negócio, alguma concorrência, ou uma reunião que não vai bem, etc. E você fala assim, puxa, eu fiz o meu melhor, mas não deu certo. E o esportista traz muito isso. Essas coisas acontecem várias vezes com o esportista. e eu brinco que dentro da nossa empresa que, olha, gente, não foi bem, mas temos a semana que vem. Porque o esporte é assim, ganhe no domingo, afinal, você perca no domingo, afinal, sempre tem a semana que vem. Eu acho que a semana que vem a gente bota de volta no jogo, bota na realidade. Ou, sim, a gente brinca também que, escuta, nós somos tão bons quanto os últimos 30 dias, ou seja, o jogo começa de novo. a gente realmente, como esportista, não pode ficar olhando para trás, olhando o passado, ficar chorando o que aconteceu de ruim com você. Você tem que voltar, é lógico, aprender com seus tropeços e melhorar para que você possa olhar para frente, continuar otimista e trazendo aquela confiança de empreendedor para a sua equipe. Pedro, eu vou só interrompê-lo porque a gente tem pouco tempo e eu vou fazer uma última pergunta para você e vou mudar um pouco do tema. A gente queria saber como é que você pretende participar das Olimpíadas Rio 2016, que esportes você pretende assistir, como é que você pretende participar para encerrar aqui o nosso painel? Olha, eu tinha uma meta na empresa em 2016 faturar 216 milhões para levar mil pessoas para assistir a Olimpíada. O pessoal, Pedro, acho que não vai dar, e daí até falei na nossa reunião a uma mês passada como é que a gente vai fazer porque acabar os ingressos, tinha aquele sorteio e daí não deu para fazer o projeto porque o pessoal não vai gostar porque ir lá de ônibus, porque a ideia era pegar o pessoal da empresa numa noite e ir lá, vem, passa aqui no Rio, assiste a competição porque eu acho que você assistir, se está em qualquer evento da Olimpíada, ele vai ter essa magia de estar participando, mas nesse projeto vamos ver se a gente vai faturar ainda 216 milhões, meio longe, mas eu já comprei meus ingressos, agora estou esperando para que seja sorteado, fiz um estrago na minha conta, comprei da abertura até todos os esportes e quero levar todos os meus filhos e quero ficar lá 15 dias, só que não é férias na escolares, até falei, acho que tenho que mudar meus filhos para estudar no Rio, porque acho que aqui vai ser férias, não sei se vai ser férias escolares. Cristina, e você, como é que você vai participar das Olimpíadas? Eu vou assistir tudo o que der para assistir, com certeza eu vou assistir a maratona porque é um dos últimos esportes que passam e eu vou assistir o máximo possível, possivelmente não daqui, mas de algum lugar eu vou assistir e incentivar o momento especial que a gente está passando como país, eu sei que é desafiador, momento difícil, mas a gente tem que pegar isso como o legado que vai sobrar e participar o máximo possível desses jogos. Luiz, já tem ingresso? Eu juntei a família, tenho três filhos, nós cinco ficamos três horas num domingo e escolhemos já dez eventos, a grade de eventos e botamos ali no sorteio, estou esperando o sorteio também, espero passar aqui uma semana no Rio de Janeiro vendo o evento. Excelente, bom, gostaria de agradecer a presença de todos e principalmente aqui aos nossos panelistas, o Pedro, Cristina e Luiz e até a próxima. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.